Que legal, que oportunidade única, senta aí minha filha, olha que legal, que legal, vem para não atrapalhar o pessoal, obrigado meu amigo, vem minha filha, vem minha filha, para aqui, fica aqui pertinho para cá, mas para cá, venha, venha minha filha, venha. Nada dela na porção da hélice rodar, é muito legal. Isso meu amigo, obrigado viu, obrigado meu amigo, obrigado, muito grato viu, tá bom.